E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doggy Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Tô aqui pra falar do Oscar de 2020, mas principalmente pra enaltecer como foi maravilhoso essa noite, como é importante pro cinema como um todo, sabe? Esse vídeo não vai ter muita edição, que precisa sair hoje, eu corri o dia inteiro, então vamos lá. Me desculpem, tá? Se não tiver muita edição aí, eu sei que faz falta de vez em quando, mas eu acho que o propósito do vídeo não vai se perder, beleza? Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que ajuda demais na divulgação desse vídeo, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Conta com a sua inscrição aí, com a sua colaboração. Vamos lá, vamos falar de Parasita, cara, que levou tudo que podia levar, né? Assim, das seis indicações, levou quatro, e sendo as quatro maiores possíveis, tá ligado? Tipo, melhor roteiro, melhor diretor, melhor filme estrangeiro, porque é um filme estrangeiro, ou um filme internacional, como eles chamam agora, né? E melhor filme, tipo, what? Tipo, o primeiro Oscar da Coreia, tá ligado? Foi o de melhor roteiro, porque foi o primeiro prêmio de Parasita na noite, e na mesma noite a Coreia saiu com quatro Oscars, meu querido. É, tipo, bizarro, e isso é fantástico, e abre as portas pra todo mundo, pro mundo inteiro. E mostra que o Oscar, que é uma premiação americana, feita pros Estados Unidos, tá ligado? Pra se enaltecer, tá começando a olhar pro mundo, tá começando a ver as coisas de maneira diferente, e isso é, puta que pariu, isso é enaltecedor, cara. Isso, sabe, dá um ânimo pra quem acompanha cinema, pra quem gosta de outras premiações, fora o Oscar, inclusive, e é algo absurdo, não tem como negar a importância do Oscar. É o mais popular, com certeza, de fato, de todas essas premiações. Talvez não seja a mais querida, talvez não seja nem a mais importante, mas, por conta de ser a mais popular, a importância se torna gigantesca, tá ligado? E é muito bom ver o Bom Juho ganhando tudo isso, cara, porque é o diretor e roteirista do filme, sabe? E ele tem uma carreira fantástica, ele tem uma carreira absurda, já faz mais de 15 anos aí que esse cara vem trazendo ótimos filmes, e é muito bom pegar o melhor filme do ano passado e, de fato, fazer justiça, na minha modesta opinião. 1917 é um ótimo filme também, mas tem um motivo pra Parasita estar sendo falado desde que ele foi lançado, sabe? Já faz um bom tempo e o filme continua relevante na memória de muita gente e de todo mundo que tá indo ver Parasita ainda. As pessoas continuam falando sobre Parasita e isso é algo muito importante e é algo que o Oscar começou a olhar. Ao invés de traduzir pros queridinhos da academia, pros mais importantes membros da academia, um começou a olhar pro que as pessoas estão falando, ou pelo menos nessa edição e isso é incrível, incrível, isso é maravilhoso, isso é realmente fantástico. Eu não podia deixar de falar disso, sabe? A gente teve aqui, pô, polêmicas, tipo o Toy Story sendo como melhor animação, não faz o menor sentido, Klaus era o grande favorito, inclusive ganhou tudo, sabe? Eu vinha ganhando tudo e é muito estranho não ter ganho, é quase um boicote aí com a Netflix ou algo assim, não é mesmo? Apesar da Netflix ter ganhado, ter ganho, na verdade, em outras coisas, mas assim, pô, Klaus, né? Primeira animação da Netflix, seria uma animação, seria aquele prêmio pra dar uma consagrada na Netflix, não veio dessa vez, espero que venha nas próximas e Toy Story não merece esse prêmio. Ainda bem que, pô, logo depois a gente teve Hair Love, né? Que fala sobre cabelo afro, né? Um curtazinho de 20 minutos que é muito gostoso, que vale muito a pena de assistir. E aí nas premiações de melhor atriz, a Renée Zouacro ganhou, né? Por Jury, todo mundo já sabia que ela ia ganhar e ela realmente tá muito bem e ela salva um filme que é bem mediano, inclusive, não sei se deveria tá no Oscar fora essa indicação, mas ela realmente tá muito boa. O Joaquim Fanks ganhou pro Joker, né? O melhor ator e, pô, fez um discurso muito bonito também, o que é legal, né, cara? E ele volta a lembrar do irmão, volta a se emocionar, fala um pouco de humanidade, legal isso. O Brad Pitt ganhou também com o melhor ator coadjuvante, era uma vez em Hollywood, ficou ali emocionado, visivelmente emocionado, um cara que trabalha bastante na indústria, teve seus problemas de vida pessoais e agora, tipo, meio que dá a volta por cima nesse ano que foi muito bom pra ele, né? E melhor atriz coadjuvante, a Laura Dern aí, numa história de casamento, no filme da Netflix, sim, fez o que todo mundo já achava que ia fazer, que é ganhar esse prêmio, o que ela vinha ganhando todos os outros, né? Então é um termômetro bom pra gente saber, por mais que o Oscar às vezes faça uma surpresa, como foi o caso esse ano como o melhor filme, com tudo o tipo. O Jojo Rabbit ganhou como roteiro adaptado, que é bem legal, porque o Taika é um gênio, e ele é maravilhoso, ele merece ser reconhecido, e que bom que isso aconteceu. Era uma vez em Hollywood, ganhou como direção de arte, né? O design de produção hoje em dia, pra falar a verdade. Trilha sonora, o Coringa, ganhou. A canção original, a gente tem aqui, I am gonna love me again, do Elton John, né, cara? O que é muito maneiro, e torna essa dupla aí, essa bela amizade, se fortalecendo mais ainda, por conta de um Oscar, né? O que é bem maneiro. A gente teve o melhor documentário, que não veio pro Brasil, infelizmente o Brasil passou batido de novo, mas não tem problema, já foi muito bom ter chego lá, e a gente perdeu bem, porque a gente perdeu pro Indústria Americana, que é um ótimo documentário, inclusive é produzido pelos Obama, né, cara? Então é um bagulho sério. Ford vs Ferrari ganhou como melhor edição de som, todo mundo achava que ia pra 1917, mas também foi justo, porque é uma das categorias que esse filme tem mais força, e montagem. Montagem também era um filme que tava quase como unânime aí, pra ganhar nessa categoria. 1917 ganhou três Oscars, né? Ganhou com melhor efeitos especiais, melhor fotografia pro Roger Dinkes, o que é muito foda, ele merece demais esse prêmio, e mixagem de som, que também merece bastante. E aí Parasita ganhou tudo que podia ganhar, e é histórico, é só maravilhoso. Citando ali o Marcos Corsese, o Marcos Corsese chorando que nem a criança, porque o cara realmente citou ele, ele não falou tipo, ó Marcos Corsese, você é uma inspiração. Ele citou o cara, tá ligado? Tipo, realmente, porque quem estuda cinema hoje em dia, estuda Marcos Corsese, estuda os grandes diretores de cinema, como o próprio Tarantino, que tava lá na noite, e o Bong Joon-ho, também enalteceu, e todos os outros, o Sam Mendes, o Todd Phillips, mas, assim, antigamente, você só tinha esses caras pra estudar, todos os mestres do cinema. E hoje, a gente tem um sul-coreano, e a Coreia entrando de vez, na história do cinema. Já tem ótimos filmes, pra quem gosta de cinema, sabe que a Coreia faz ótimos filmes, de vários gêneros, o que é muito legal. E agora, foi aí, teve essa chancela pro mundo inteiro, prestar um pouquinho de atenção. E pras novas gerações, quando forem estudar cinema, fala assim, quem é esse cara que ganhou o Oscar? O primeiro Oscar de língua não inglesa a ganhar, tá ligado? Como melhor filme. Isso é fantástico. É simplesmente fantástico. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo improvisado, que eu tive que fazer de última hora, mas eu precisava conversar com vocês. Muito obrigado também pra quem foi na live da Amandinha lá e curtiu a gente trocando uma ideia junto com a Lari Tigre, que a gente ficou conversando um pouco antes do Oscar, umas duas horinhas de live, foi maneiro pra caramba. Se você não viu, tá lá no canal da Amanda também, se tiver curiosidade. Muito obrigado, gente. Não se esquece de comentar o que você achou da premiação, quem você acha que deveria ter ganho, alguma coisa ou outra. Enfim, vamos trocar uma ideia. Passa nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui. E no mais, galera, vamos trocar uma ideia, passa nas minhas redes sociais e a Oscar fazendo aí história. Finalmente, finalmente, finalmente a gente tem algo pra comemorar foda no cinema. Isso é muito bom. Beijo na bunda, até a próxima. like, compartilha. E tchau. Tchau.